No âmbito também que já mencionei anteriormente, do problema que é colocado à sociedade com os novos conhecimentos de grupos e tecnológicos, temos um cada vez maior número de empresas que vendem serviços, que vendem serviços de conservação, de manutenção de produtos biológicos, como sejam células terminais multipotentes, como sejam as células do sangue do cordão umbilical, porque as células do sangue do cordão umbilical são também parte delas células terminais e não topoéticas e eventualmente outro tipo de células terminais poderão lhe interessar para regeneração, para tratamento de diferentes doenças. E a polémica que tem surgido na sociedade acerca disto é, este tipo de serviço, é, por um lado, restrito a quem o pode pagar e, como tal, é fraturante, fraturante em termos sociais. Por outro lado, assenta numa promessa que alguns têm como pouco credível. ou seja, está estimado que a probabilidade de um indivíduo, de uma criança, vir utilizar as células do seu sangue do cordão umbilical, que foram criou preservadas durante os seus primeiros 20 anos de vida, é de 1 para 20 mil. O que é, de facto, uma probabilidade extremamente baixa? É, por exemplo, uma probabilidade, como exemplo, baixa, para eventualmente a sociedade contribuir no seu todo para um banco de criou preservação de sangue do cordão umbilical a título individual. No entanto, e parafraseando alguém que me disse um dia, 1 para 20 mil é uma percentagem de facto irrelevante. Mas, se esse 1 for o meu filho, se esse 1 for o meu irmão, é a única probabilidade que me interessa. E não há discussão. Esta questão fica no ar.